Bateram na porta do céu São Pedro abriu para ver quem é Bateram na porta do céu São Pedro abriu para ver quem é Mas eram as almas, mas eram as almas Que se pesavam na balança de Miguel Mas eram as almas, mas eram as almas Que se pesavam na balança de Miguel Bateram na porta do céu São Pedro abriu para ver quem é Bateram na porta do céu São Pedro abriu para ver quem é Mas eram as almas, mas eram as almas Que se pesavam na balança de Miguel Mas eram as almas, mas eram as almas Que se pesavam na balança de Miguel É Miguel, é Miguel, é Miguel das almas A balança de São Miguel, ela balanceou A balança de São Miguel, ela balanceou Ai meu São Miguel, foi ela quem me salvou Ai meu São Miguel, foi ela quem me salvou A balança de São Miguel, ela balanceou A balança de São Miguel, ela balanceou Ai meu São Miguel, foi ela quem me salvou Ai meu São Miguel, foi ela quem me salvou Ai meu São Miguel, foi ela quem me salvou Ai meu São Miguel, foi ela quem me salvou É Miguel, é Miguel, é Miguel das almas Salve arcanjo São Miguel Salve todos os arcanjos Adorei as almas